Tava eu, tava o Brian, os E3 do Youtube, R7 que mandou pa' ela Ela convidou geral, pra jantar na casa dela Vamos se juntar geral, e vamos mandar pa' ela Vamos se juntar geral, e vamos mandar pa' ela O piru na tua xereca, dá piru na tua xereca O piru vai no teu cu, bata o pau na tua goela O piru na tua xereca, dá piru na tua xereca O piru vai no teu cu, bata o pau na tua goela O piru na tua xereca, dois piru na tua xereca O piru no teu cozinho, bata o pau na tua goela No final da noite, geral ainda galoizão Nós tem que sair fora, mas aí, o jantar foi bom No final da noite, geral ainda galoizão Nós tem que sair fora, mas aí, o jantar foi bom Tava eu, tava o Brian, o Z3 do Youtube, R7 que mandou pa' ela Ela convidou geral, pra jantar na casa dela Vamos se juntar geral, e vamos mandar pa' ela Vamos se juntar geral, e vamos mandar pa' ela O piru na tua xereca, dá piru na tua xereca O piru vai no teu cu, bata o pau na tua goela O piru na tua xereca, dá piru na tua xereca Três piru vai no teu cu, quatro pau na tua goiã Um piru na tua xereca, dois piru na tua xereca Três piru no teu cozinho, quatro pau na tua goiã E o filho final da noite, geral ainda galozão Nós tem que sair fora, mas aí, o jantar foi bom E o filho final da noite, geral ainda galozão Nós tem que sair fora, mas aí, o jantar foi bom E o filho final da noite, geral ainda galozão E aí E aí